Bom dia rapaziada, estamos aí nós da Revisa K com mais um videozinho sobre manutenções automotivas Aqui quem fala com você é o Leandro, Sebastião já está ali para explicar um caso terrível que tem acontecido em vários lugares, em várias oficinas E o motivo desse vídeo é justamente esse, para a gente estar alertando aí aos amigos proprietários, reparadores a tomar muito cuidado na hora de comprar as peças, principalmente peças tão importantes e decisivas quanto o Correio de Sincronismo Vou mostrar para vocês agora o porquê e o motivo desse vídeo, beleza? Aqueles que gostaram do vídeo, já vou pedir para dar aquele like e responsa aí, tá? Está se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo mais e mais notificações quando nós colocarmos outros vídeos, tá? Vamos falar aqui com o nosso amigo reparador Sebastião, fala aí Sebastião, o que aconteceu? O que aconteceu aqui é o seguinte, o cliente fez a manutenção preventiva para evitar o transtorno e a despesa só que ele caiu no golpe da Correia falsificada É isso aí galera, aí o que aconteceu, ó A Correia andou 10 mil quilômetros e partiu Olha aí Então a gente tem que tomar cuidado aonde comprar as peças do nosso carro E essa Correia aqui, se vocês forem ver, tá? Eles colocaram até aqui uma marca famosa, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó Aí, ó Tá vendo? E a Correia não durou absolutamente nada E vocês vão ficar de mais cabelo em pé ainda Se nós mostrarmos para vocês a quilometragem do veículo, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó O carro é relativamente novo, tá? É um Peugeozinho Vou mostrar aqui para vocês o carro, olha É um Peugeozinho 208, tá? Botou 1.5 Novíssimo 42 mil quilômetros, galera Vou mostrar aqui para vocês, olha Ó Vai aparecer a quilometragem já Aguarde um pouquinho Deixa eu ver aqui Peraí Vamos botar de novo Tá aparecendo o endômetro parcial Deixa eu ver se eu consigo botar aqui Peraí De novo Bom, não está querendo aparecer a quilometragem, gente Mas Esse carro tem apenas 42 mil quilômetros, tá? Então fica a dica aí, tá bom? Mas nós já estamos com a solução do problema Infelizmente Empenou todas as válvulas, tá? O cabeçote já chegou aqui da retífica Vou mostrar para vocês Beleza? Tivemos que fazer todas as A troca das Todas as válvulas de emissão Certo? E já vamos estar aplicando aqui no veículo Para poder estar solucionando esse problema Beleza, galera? E claro Com correias originais Certo, galera? Valeu É isso aí, galera Beleza? Já estamos aqui com o nosso Peugeozinho já revisado Pronto, tá? Já fizemos já todo o serviço, tá? E fica a dica aí, pessoal Beleza? Qual é a dica, Tião? Sempre comprar material em lugar confiável Que o proprietário da loja se responsabilize Para você não ficar no prejuízo Qual isso aqui ficou? É isso aí, pessoal Sempre comprar material de procedência aí De boa qualidade, tá? Prezando aí por aqueles amigos aí Que vendem realmente As auto-peças aí Que vendem peças aí Com boa qualidade, tá? Sei que tem muita falcatrua Muita gente aí Que gosta de vender o que não presta Mas vamos valorizar os bons profissionais Aqueles que realmente tem compromisso aí Tanto com o consumidor Quanto com você É, quanto com o nosso Que também aqui somos reparadores Beleza, galera? Tamo junto aí Vou mostrar pra vocês aqui O carro montadinho, ó Pera aqui Show de bola E é isso aí, galera Não se esqueça de dar like Abraço Tamo junto Tchau Tchau